Música E aí pessoal, nós aqui de novo, ainda aqui na frente do teatro Nossa, mas pastor gosta desse lugar, gosto Tamo aqui pra mais um Nascido ESC Tô fazendo diferente, tô gravando o Nascido ESC na rua Então, espero que vocês gostem Bom, hoje nós vamos começar uma série de duas mensagens aqui do Nascido ESC Onde nós vamos falar do culto Onde nós vamos falar do que é o culto No primeiro nós vamos falar do que o culto é E no segundo, o que contém o verdadeiro culto a Deus O culto a Deus, pessoal, ele é uma... é um compromisso O culto a Deus é um compromisso que nós temos com Deus Não é um compromisso que nós pedimos a Deus Um compromisso que nós firmamos com Deus Mas um compromisso que ele não só firma, mas ele ordena conosco Então, o culto, ele não é uma coisa... um evento social Ele não é uma mera formalidade O culto é um momento onde o Senhor, o Todo-Poderoso O Criador de todas as coisas O Soberano de verdade Ele designa um horário pra encontrar Pra que nós venhamos visitá-lo Isso a gente tem muito... a gente entende muito bem Quando a gente vê a passagem que fala Que se dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá Isso diz que quando há o ajuntamento, o Senhor vem nos encontrar Mas independente do que nós imaginamos O que importa é a vontade dele E não a nossa E isso a gente tem que pensar Será que tá certo aquele domingo? Ah, hoje eu tô cansado, eu vou tirar uma folga do culto Eu não vou no culto, vou assistir o Curitia Vou assistir o Sem Mundial Palmeiras E... e aí? Então nós temos que entender o seguinte Se é o Senhor que estabelece conosco um encontro Como nós podemos imaginar Que nós podemos falar não pro Todo-Poderoso Que nós podemos falar não pro Criador de todas as coisas É pra nós vermos a importância de um ato Quando nós em vez de irmos cultuar a Deus Sim, porque se você pegar na igreja primitiva Na igreja dos apóstolos principalmente Você vai ver que a maioria das passagens fala De eles estarem reunidos Ou nas casas ou em locais públicos Então pessoal, vamos ter consciência Porque o culto é um momento onde O Senhor marca um encontro conosco E se propõe a nos receber Mesmo sendo o Todo-Poderoso Mesmo sendo o Grandioso do jeito que Ele é E nós, como servos, como comunidade Onde o Senhor marca um encontro com a comunidade Vemos muitas pessoas hoje que falam Não, eu não vou ao culto Eu não sou de... não Não tem igreja nenhuma Mas eu busco a Deus na minha casa Olha o tamanho do erro Porque o culto é um compromisso do Senhor Não com o indivíduo Mas com a comunidade Aquela comunidade a qual Ele cuida e protege Aos seus filhos A sua ninhada Aqueles na qual Ele adotou Que somos nós Então vamos prestar um pouquinho atenção Quando você estiver lá no domingo Falar, quer saber? Vou assistir o Parmeira Ah, vou assistir o 15 de Piracanjuba Pensa bem se o que você está fazendo está certo Porque você está falando não Para o soberano de tudo Para aquele que dispôs de um tempo para te encontrar Então é essa Essa foi a primeira mensagem da nossa série de dois vídeos Onde nós íamos conversar um pouquinho sobre o culto No próximo eu vou falar mais sobre a liturgia propriamente dita Eu vou falar mais sobre a composição O que é culto E definitivamente o que não é e nunca foi culto Amém? Então até a próxima Espero que vocês tenham gostado Deem um joinha aqui nesse vídeo Compartilhe o vídeo Porque essa dúvida pode ser a dúvida de muitas pessoas E se inscreve no canal Ativa o sininho Para você ser avisado dos novos vídeos aqui do Nascido de Novo Amo a vida de vocês Até semana que vem